Música Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal Curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza Vamos lá galera, hoje o Atlético estreia na Copa do Brasil, jogo 9h30 da noite no Mineirão Jogo contra o Brasil de Pelotas, é a terceira fase aí da Copa do Brasil O Galo que tenta aí ser tricampeão da Copa do Brasil O Atlético que conquistou a Copa do Brasil em 2014 e 2021 E agora nesse ano de 2023 tenta aí o seu tricampeonato O técnico Eduardo Cudê deve promover aí algumas mudanças neste Galo para a partida de logo mais São três jogadores de linha que jogaram aí as duas últimas partidas Os dois jogos contra o América e também no jogo contra o Libertar São eles o zagueiro Lemos, o volante Otávio e também o atacante Paulinho Para a partida de hoje acredito eu que ele deve poupar aí o zagueiro Lemos Então a dupla de zaga deve ser ali Gemerson e Bruno Fux Nas laterais, na lateral direita acredito que o Sarávia deve voltar a jogar aí Nessa partida de hoje, na esquerda o Dodô A dupla de laterais da final do Campeonato Mineiro Foi o Mariano e o Rubens Então para hoje acredito que o Sarávia deve jogar na direita E na esquerda o Dodô Aí lá na frente o time deve ser ali o mesmo que fez a final contra o América Então teremos mudança aí neste time do Galo na zaga Bruno Fux fazendo ali a zaga com o Gemerson E nas laterais, Sarávia na direita e Dodô na esquerda Essas são as prováveis mudanças aí do Galo para a partida de hoje Contra o Brasil de Pelotas, terceira fase aí da Copa do Brasil Sendo assim, um provável Galo para a partida de logo mais Everson, Sarávia, Gemerson, Bruno Fux e Dodô Otávio, Igor Gomes, Zarátio e Patrick, Paulinho e Hulk Esse é o provável Atlético para encarar logo mais a equipe do Brasil de Pelotas Tá falado pessoal? Um abraço e vamos que vamos